E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Poké Heroes aqui no canal, beleza cara? Essa sériezinha que tá rolando toda segunda, quarta e sexta, duas horas da tarde aqui no canal. E mano, se você curtiu esse vídeo, não esquece o likezinho maroto, se você for novo, não esquece de se inscrever e hoje nós vamos caçar mais Pokémons, então, só vamos. Vamos lá galera, é o seguinte, hoje nós vamos caçar Pokémons, beleza? Eu já falei pra vocês. Mas como tá de noite aqui, né, o Pokémon que eu quero caçar hoje só spawna de manhã. Então, manos, o que eu vou fazer é o seguinte, isso já tá aparecendo no título pra vocês e também na thumbnail, caras. Hoje nós vamos caçar um Blitzel, que vai evoluir para uma Zebstrika, que é uma zebra elétrica, né mano? Quem melhor pra ter uma zebra do que a zebra, não é mesmo? Então só vamos galera, vamos capturar essa bagaça. Primeiro eu tenho que fazer algumas Pokébolas, né, então vamos fazer elas. Eu vou... vai, coloca aqui, isso. Eu vou fazer algumas Quick Balls, eu posso fazer, eu acho que 10. Eu tenho quantos discos? Eu tenho 5 mais 2, 7. Eu posso fazer 7 Pokébolas, eu acho que é mais que o suficiente pra gente capturar algumas... Alguns Blitzels, né? E aí eu vou fazer igual eu fiz com a Mawripa, eu vou capturar vários, vou ver a natureza de cada um e pedir a opinião de vocês pra escolher um deles. O negócio do Blitzel, da Zebstrika, na verdade, é o seguinte, que é na verdade um problema, né? Porque ela é muito rápida, ela é um Pokémon veloz, porém ela é ataque físico, tá? Mas Assassin, isso é um problema? Por quê? Não é, né? Teoricamente não. Mas o problema dela é que ela aprende muitos ataques, inclusive os ataques mais fortes que ela aprende e que podem ser ensinados pra Zebstrika, são ataques especiais. Isso não é o forte dela. Então vamos ver, né? Eu tava olhando no Smogon, que é um blog de Pokémon competitivo, e pra ver algumas naturezas de Zebstrika e tudo mais. E, cara, todas as Zebstrikas que eu vi, todas as estratégias de Zebstrika que eu vi, foram com a Zebstrika Timid, que foca na velocidade e tira ataque físico. O que é estranho, já que ela é um Pokémon físico, né? Que tem mais força física do que especial, de ataque físico. Então eu fui olhar e todos os ataques que tinham pra ela eram especiais. Estranho um Pokémon assim, não é? Enfim, vamos terminar de fazer as Pokébolas aqui e vamos caçar ele. Partiu. Beleza, pessoal. Tô terminando aqui de fazer as pedrinhas. Ó, quatro, faltam mais três. Tá legal. Pra gente terminar de fazer as Pokébolas, né? Eu vou usar a Quick Ball mesmo pra capturar os Blitzels, né? Que vai ser tranquilo, não tem mais Pokébolas aqui. E, manos, já dá pra ver aqui a quantidade de Quartz que eu tenho? Manos, eu já falei pra vocês no vídeo passado, se não me engano, a minha casa vai ter muito bloco de Quartz, que é aquele bloco branquinho, né? Eu quero um bloco branco pra utilizar. Mas eu acho, eu sinceramente, pensando aqui na construção que eu vou fazer, eu acho que isso aqui não é o suficiente, tá? Espero que seja, mas eu acho que não é. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou colocar, na verdade, eu vou deixar algumas fazendo. Aqui. Só pra, pra já ter algumas prontas. Então, vamos lá. É, aonde que o Blitzel spawna pra gente correr atrás dele, né, galera? O Blitzel, ele spawna, deixa eu guardar aqui as coisas, beleza? É, tá. Vamos fazer nossa Pokébola aqui. Não é mesmo? Pá, pá e pá. Tá legal. Mas, galera, Assassin, é, onde spawna um Blitzel? Caras, é o seguinte, o Blitzel, ele spawna na savana, de manhã, durante a manhã. E tinha uma savana bem próxima daquela planície ali que a gente foi capturar uma Reap, né? Então, a gente vai dar um corre lá. Vamos comer um pouquinho? Eu tô com bastante comida agora. Eu enfrentei, se não me engano, alguns jatatais aqui. E aí, acabei conseguindo bastante carne. Aí, só coloquei pra, 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 pra aquecer lá, né, galera? Mas, enfim, vamos nessa, eu volto com vocês quando a gente chegar lá. Chegamos, galera, na planície. E é o seguinte, tinha uma savana bem aqui do lado. E na savana, spawnam alguns Pokémons bem interessantes, na verdade. Mas, os elétricos que spawnam, se não me engano, são só o Zibstryker e o... Nossa, eu esqueci o nome dele. A pré-evolução do Luxray, né, cara? Que também é um Pokémon bem interessante. Um Pokémon elétrico pretão e azul, tá ligado? Bem bacana ele. Cara, eu só tenho que encontrar, se não me engano, é ali a savana. Bem ali. Não é pros lados, não. Bem, vamos indo lá, né? E outro Pokémon que eu quero capturar, que tá difícil de encontrar, é um Electabuzz, galera. O Monta já falou que viu um monte perto ali da nossa vila, né? Mas, cara, eu até agora não encontrei, tá? Aqui, ó. Aqui é uma savana, beleza? Vamos lá. Ó, eu até agora não encontrei um Electabuzz lá. Ele spawna a noite, né? Então, eu fico olhando toda hora que tá a noite lá. Ó, esse... Não, esse aqui é um Nidoran. Cadê? Caraca, cadê, mano? Olha um Tórtique. Caraca. Bem, eu já tô aqui com o nosso Combustion, né? Então, não precisamos de um Tórtique agora. Apesar da natureza do meu Combustion não ser das melhores, né? Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês a natureza dele. Ele desfavorece Speed. Ele é Brave. Tudo bem, ele favorece ataque físico. Isso é bom pra ele, né? Mas eu quero Pokémon Jápidos, tá ligado? Então, vamos lá. Nossa, aqui já entra Planície. Nossa, tô morrendo de fome. Calma aí, vamos comer. Come, Assassin. Come. Vamos lá, beleza. Comemos. Então, galera. Vamos buscar um Blitzel aqui ou uma Zibstrike e vamos capturando eles, beleza? Eu tenho sete Quick Balls. Eu espero que eu capture de primeira todos, tá? Então, vamos lá. Aqui, galera. Encontrei um Zibstrike. Na verdade, isso aqui eu acho que é um Blitzel. É a pré-evolução dele. É, é um Blitzel. Vamos capturar a Zebrinha. Nível 16. Vamos nessa. Já vou mandar... Opa, tem como mexer a câmera até, hein? Nossa, é muito bugadinho esse negócio de mexer a câmera, mas beleza. Vamos mandar logo uma Quick Ball. Pra ver se a gente consegue capturar de primeira ele, né? Pra gente não precisar ficar gastando Pokébola, né? Já que a gente não tem Ultra Balls nem nada do tipo. A gente só craftou Quick Balls. Capturamos um. Beleza. Vamos continuar capturando. Enquanto a gente encontrar aqui, encher a nossa party. Começar a jogar ele pra box também. Vamos lá. Galera, eu tô... Ó, encontramos mais um Blitzel. Eu ia falar que eu tô decepcionado porque... Já tá escurecendo e... Ó, tem outro Blitzel ali na esquerda. Ótimo. Vamos capturar vários. Vem cá, Blitzel. Vem cá, Blitzel. Vem cá, rapá. Isso. Vamos lá. Quick Ball. Eu ia falar que tá ficando de noite e eles não iam spawnar, mas pelo que parece eles spawnam... Não, à noite, sim. Não sei. Ou talvez eles tenham spawnado antes de escurecer e já tão pra sumir, né? Também tem isso. Vem, vamos lá. Capturar esse outro daqui também. Bag, Blau, Blau. E aí depois... Nossa, até ele transportaram pra mim. O quê? Quem que foi? Tô capturando o Pokémon aqui, rapá. Foi o Magneto? Acho que é o Magneto. Não, não é. Ah, o Hulk vermelho. Salve. O cara já tem um bracelete, mano. Olha isso. Vamos agradecer o Juan. DMC. É isso. Quase que ele faz a gente perder outro Blitzel, mas beleza. Salve, moço. Salvamos, galera. Vamos capturar outro Blitzel aqui. Beleza. Capturado mais um. Mano, a gente pegou já alguns Blitzels. Já enchemos nossa party. Temos um Fêmea, pelo que parece até agora. Não encontramos nenhum outro Fêmea. Mas beleza. Tudo bem. E aí vamos aproveitar e ir vendo outros Pokémons. Aquele Pokémão é bem bacana. Aquele Coalazinho. Eu tô capturando alguns Pokémons aleatórios também em off. Pra poder trocar. Pra poder... Ah, esse Pokémon que eu tava falando. Shinx. Ele vira um Luxray. Eu não vou capturar ele agora, tá? Mas aí, qualquer coisa, eu usei ataque aéreo em Pokémon elétrico, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu usar o Double Kick pra finalizar logo. Beleza. O que eu ia dizendo? Ó, tem a evolução dele ali, que é um Luxio. E falta o Luxray, que é a terceira evolução dele. E, pelo jeito, ele spawn na noite aqui na savana. E o Blitzel pela manhã. Beleza? Ó, tem o Luxio aqui. É, eu acho que é isso, galera. Enfim. Vamos esperar ficar de manhã, então, pra gente capturar mais Blitzels. Beleza? Vamos nessa. Beleza, galera. Já ficou de manhã aqui. Eu dei uma treinadinha. E, caras, eu mostrei pra vocês a quantidade de Nether Quartz que a gente tinha, cara. Porque a gente vai fazer um monte de bloco. Eu avisei que a nossa casa vai ser quase inteira de Quartz, galera. Então, de blocos de Quartz, né? Então, né, manos? Vocês conseguem adivinhar o que é? Eu tô tentando fazer o máximo possível temático em relação aos super-heróis e tudo mais. Olha, um Charmander. Da hora. Ó, um Blitzel aqui. Vamos lá. O Charmander me ajudou a encontrar outro Blitzel. Então, vamos nessa. Pegamos isso daqui. Já mete a Quick Ball. Nem pensa. A gente pode pegar mais três Blitzels. Tomara que cada um esteja vindo em uma natureza diferente. Pra que a gente consiga, pelo menos, encontrar a natureza perfeita dele, né? Esteja entre elas também, né? Porque tem tanta natureza que tem mais naturezas do que sete Pokébolas podem pegar, né, galera? Então, né? Mas vamos torcer pra gente pegar a natureza perfeita dele aqui. Se não pegar também, a gente tem uma fêmea. A gente pode bridar com outros Pokémons que... Com algum outro Pokémon que tenha essa natureza e que combine com ele, né? Que dê certo pra bridar, né? Mas, enfim. Vamos lá. Eu vi mais um Blitzel aqui do lado. Vamos pegar ele. E falta só mais uma Pokébola, se não me engano, depois de capturar isso daqui. Faltam duas, né? Eu vou capturar ele agora. E aí, eu vou faltar mais uma. É isso mesmo. Então, vamos lá. Capturar mais um Blitzel. E, caras, só lembrando. Eu tô fazendo live quase todos os dias na roxinha. A gente não pode mencionar o nome dela, beleza? Brincadeira isso aí, né? Mas, enfim. Só pra não mencionar a concorrência do YouTube. A gente tá fazendo live de quarta a domingo. São cinco lives por semana na Twitch. Então, cara, acompanha lá, tá? O link tá na descrição sempre. Tá ali como canal de lives na descrição do vídeo, beleza? Então, cara, dá uma pulada lá. Sei que vale a pena pra você, beleza? Porque é muito bacana. Eu interajo com a galera e tudo mais. Então, dá um confere. Eu jogo muita coisa lá, cara. Toda hora eu tô jogando um jogo diferente. Eu jogo Fortnite. Eu zerei outro dia Assassin's Creed. Assassin's Creed, eu joguei Assassin's Creed Chronicles. O COD Warzone, eu fiz algumas lives lá. Entenderam? Então, né, mano? Tem um pouco de tudo lá, beleza? Então, cola lá que vale a pena, beleza? Só vamos, pessoal. Aqui, galera. Encontrei outro Blitzel, meu amigo. Você tava escondido, hein? Caraca. Tá tentando fugir? Não adianta não, rapaz. Vem cá. Nossa senhora, bugou. Bugou. Aqui, beleza. Vamos mandar já a Pokébola pra cima dele. A Quick Ball, né? Vamos capturar mais um Blitzel. Último Blitzel de hoje. Porque acabaram as Pokébolas, né? Basicamente. Então, vamos lá, galera. Capturamos. Vamos voltar pra vila. E eu volto com vocês quando chegar lá, beleza? Vamos nessa. Beleza, pessoal. Chegamos aqui na nossa casa. Na nossa... Nosso espaço de terra, né? E, mano, bem bacana isso daqui, velho. Isso aqui é a entrada do Moonha. Mentira. É a casa do motoqueiro fantasma aqui da série, né, cara? Essa entrada ficou bem bacana. Ele tá começando a casa dele, né? E já começou pela caveira gigante pegando fogo. Ficou bem bacana, mano. Bem bacana mesmo, né? Olha que legal. A nossa casa também vai ficar bem bacana. A gente, todo mundo aqui tá ficando bacana. Pelo menos a galera que já tem quase tudo pronto, né? Eu tava vendo lá. Mas, enfim, galera. Vamos lá. Vamos aos Blitzels. Pra começar pelos que eu tenho na nossa party, tá? Vamos trazer pra cá. Beleza. Tá. Não, vou começar pelos que já estavam aqui guardados. O primeiro, ele é Brave. Ele perde speed e ganha ataque físico. Não sei se é muito útil não, tá? Não sei. Vamos lá. O segundo é Naive. Ele ganha speed, mas perde special defense. Não é de todo mal, mas eu acho que não é bom, não. Kirk, não tem nada prevalecendo. Agora, aqui os de baixo. Hard, também não prevalece nada. Modest. Ele ganha special attack. O que acontece? Foi o que eu disse, né? Ele é um Pokémon que o ataque físico é mais forte. Porém, ele aprende muitos ataques especiais bons. Inclusive, ataques de fogo, também. Então, talvez isso aqui seja uma boa. E ele é um Pokémon veloz também. Bem rápido. É, talvez esse seja uma boa, o Modest, né? Vamos ver aqui o outro. Kirk também repetiu. E Kirk, de novo, repetiu natureza. Então, esse daqui seria o melhor, por enquanto. Talvez exista uma melhor ainda, né, galera? A minha Fluffy é de que coisa mesmo, mas ela é timid, né? Eu tava pensando em pegar um timid. Um Blitzel timid. Mas eu acho que talvez vai valer mais a pena realmente utilizar o Modest, né? Pensando bem, né, galera? Porque mesmo ele não sendo um Pokémon que deveria ser de ataque físico. De ataque especial, desculpem. Os ataques, os melhores ataques que ele aprende são especiais. Ele aprende Overheat, ele aprende Thunderbolt, entre outros. Que são ataques especiais, não são ataques físicos. E que dão bastante dano. Enfim. Eu acho que talvez essa seja a melhor natureza. Me avisem aí, me deixem nos comentários pra mim. Eu vou estar lendo. Beleza? E ele é Hield também, se vocês chegaram a ver aqui, ó. Cadê? Natureza. Ele é Hield. Então, ele é grandão. Quando ele evoluir, ele vai ficar gigante, né, galera? Bem bacana, né, manos? Enfim. Vamos lá. O... O Cegara... Já Mega Evoluiu... É o Cegara, não. Ali é o... Na verdade é o Motoqueiro Fantasma. Ah, é o Cegara. Aceitei. Ele... Mega Evoluiu o... Um... Ah, não. Isso aqui é um boss. Ele tá enfrentando o boss já. Beleza, né? Enfim. Tamo aqui enfrentando um Burmy em nível 20. Que... Que... Vale muito mais a pena, na minha opinião. A gente vai pegar itens muito mais interessantes. Só que não. Enfim, galera. É... Eu não me arrisco ainda em batalhar com... Com... Com bosses. Porque... Os meus pokémons ainda estão níveis muito baixos. Eu quero, pelo menos, fechar um trio de pokémons fortes. Pra gente começar a fazer essas coisas. Beleza? Enfim, galera. Deixa eu recuperar meus pokémons. Eu acho que eles já estão. Mas, enfim. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal. Se curtiram, não esqueçam do like. Tamo junto, cara. Se você é novo, não esquece de se inscrever no canal também. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Lembrando que eu tô ouvindo, tô lendo todos os comentários que tá rolando aqui. Tá difícil. Mas eu tô lendo. Porque tá tendo muito comentário, tá? Enfim. É... Deixe seu comentário aí. O... Que vocês estão me ajudando muito no jogo. Beleza? Tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau.